E aí, o que você tá fazendo? Ô, meu irmão, tô falando com você. Hã? Comigo? O que você acha? Ah, não. Não, impossível. Você não pode me ver, tá imaginando coisas. Imaginando nada, tá matando o meu gramado. Ah, eu já entendi. Quando a gente bate a cabeça num acidente, deve passar a tê-lo uma espécie de segunda visão, não é isso? Como sabe sobre o acidente do carro? Ah, quanta pergunta. Aô! Vem comer. Tá, querido, só um minuto. Já vou acabar de falar com esse cara aqui. Que cara? Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 62 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto com sua inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. O vídeo de hoje é muito especial e irei fazer uma revelação chocante. Assistam até o final, pois tenho certeza que vocês irão se surpreender. Antes de prosseguir, quero convidar todos a conhecerem o canal Profecias e Transição Planetária. No último vídeo trouxe mais uma profecia incrível sobre os eventos que estão ocorrendo no Oriente Médio. Para assistir a esse vídeo, só clicar no card que irá aparecer agora. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo que é polêmico. Vocês viram na introdução um trechinho de um dos seriados mais antigos da TV mundial. O nome desse seriado é Além da Imaginação. Começou lá atrás na década de 50. Sempre com roteiros muito bem escritos e intrigantes, o seriado de ficção fala sobre temas fantásticos que envolvem também misticismo e espiritualidade. Esse trecho que mostrei é de um episódio chamado A História de Gabe, exibido em 2002. Um homem sofre com aquilo que ele imagina ser azar. Nada dá certo pra ele. Vai mal na vida afetiva, no trabalho e ainda sofre um acidente de carro. Por causa de uma pancada na cabeça, devido ao acidente, ele passa a enxergar mais do que deveria. E então, ele descobre uma figura de macacão laranja, responsável por sabotar a sua vida. Vamos ver. Hã? Comigo? O que você acha? Ah, não. Não, é impossível. Você não pode me ver. Tá imaginando coisas. Imaginando nada. Tá matando o meu gramado. Ah, eu já entendi. Quando a gente bate a cabeça num acidente, deve passar a ter uma espécie de segunda visão, não é isso? Como você sabe sobre o acidente do carro? Ah, quanta pergunta. Ah, ô, 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 ô. Vem comer. Tá, querido, só um minuto. Deixa eu acabar de falar com esse cara aqui. Que cara? Ela não vê você? É claro que ela não me vê. Ninguém deveria conseguir me ver, nem você. Aí, ô, 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 rapaz. Eu quero saber o que está acontecendo. Não, não quer não. E também não dá tempo de explicar. Eu tenho uma agenda cheia e já estou atrasado. Tá, mas... Vem, vai por mim. Esquece que você me viu. Bom, não sei se vocês entenderam a ligação entre o seriado, o título e a capa do vídeo. Tenho certeza que a grande maioria tem uma ideia incompleta sobre os Anjos da Guarda. irei mostrar para vocês no final do vídeo. Então, peço que fiquem até o final. Deem aquela curtida e não deixem de se inscrever. Vídeos assim vocês só encontrarão aqui. Vamos continuar com essa história surreal. Gabe está falido. A mulher está prestes a ir embora com os dois filhos. E ele está sendo processado e ainda há um grave problema com uma entidade que só ele pode ver. Sendo taxado de louco pelos amigos e pela esposa. Você de novo? O quê? Você ainda está me vendo? Não, isso é inaceitável. Olha, você anda me seguindo. Eu não vou responder nenhuma pergunta. Escuta aqui. Ficou doido, é? Eu estou cheio de trabalho. Sai da minha frente. Eu já estou três minutos atrasado e esse cara fica aqui de brincadeira. Tá bom, mas... Se perguntarem, você não me viu. Não fui eu. Não, é sério. Foi aquele cara que saiu. Está nos processando? Mas eu não quebrei o vaso do Fischer. Quem é Fischer? Estou falando do Sloan. Sloan? Quem é Sloan? O sujeito da batida de carro disse que sofreu uma lesão no pescoço. Que vaso? É o cara de macacão. Ele está por trás de tudo isso. Mas que cara? Tá bom. Olha, quando eu contar, você vai achar loucura. Mas quando eu acabar, não me diz que parece loucura, porque isso eu já sei. Mas é que... tem um cara estranho de macacão laranja que anda me seguindo e parece que ele está afim de estragar a minha vida. Gabe está realmente em apuros. O amigo tenta persuadir Gabe para que faça algo que pode arruinar mais ainda a sua vida. Mas seria aí uma saída para os problemas financeiros dele. O jogo às vezes parece que me rogaram uma praga. Ah, não rogaram não. Isso é... incompetência. Eu nunca pensei por esse ângulo. Ah, está se dando melhor do que eu. É. Mas se a minha vida não melhorar logo, eu vou acabar perdendo a minha mulher. Sabe qual é a minha solução? Eu não sou criminoso. Nem eu. Olha, só precisa deixar o caminhão destrancado e fazer suas tarefas. Eu cuido do resto. Eu vou pegar alguns objetos fáceis de vender, tipo uma TV, um aparelho de som. Ah, isso seria roubo. Como é que... Mas do rei dos eletrônicos, uma empresa que só sabe explorar você desde que você foi admitido, isso não é roubo, é justiça. Então, Gabe tem mais uma revelação ao enquadrar o seu algoz. Ele descobre que a vida dele foi planejada para ser uma tragédia. Ele não pode fazer nada para mudar isso. Mas será que não pode mesmo? Não, não vou. Você não está entendendo nada. O meu fracasso implica em consequências graves demais. Você devia levar em conta. Então é melhor você abrir o jogo logo. Eu não tenho nada para falar. Vocês vão terminar o roubo, você e o Luke vão ser presos e não tem nada que você possa fazer para mudar. Por quê? Porque assim está escrito. E então, no dia em que Gabe está decidido a cometer o crime, novamente a estranha figura de macacão laranja aparece sabotando o veículo que eles iriam usar para a fuga com os eletrônicos. Daí, Gabe coloca o cobrador cármico contra a parede e decide ir até aqueles que comandam o show. Ele vai até os roteiristas, aqueles responsáveis por decidir o destino dos encarnados. vamos ver. Não, não, dá uma olhada só. Aquele é o cara de quem eu falei para você. Gabe, não tem ninguém lá. Meu pneu está baixo. Por que assim está escrito? Escrito? Mas por quem? Pelo escritor, ué. Escritor? Que escritor? O que escreve é a sua vida. Quem mais? Tá bom. Quer cumprir os seus horários? Antes, vai me levar para conhecer quem escreve. Ah, tá. Ah, tá. E agora? Não tem ninguém aqui. Presta atenção. É aqui. É o QG. Ah, é... Deus está aí? Deus? Não, Deus não trabalha fora. Eu acho que é uma informação demais para você. Não. Não, eu estou pronto. Vamos. Oh, oh, eu não vou não, amigo. Você não vai? Eu já disse que eu tenho coisas para fazer. Ah, valeu. Só me diz como encontrar no meu escritor. Sala 2173. Procure Roxane. Roxane? É, criativa, faz boas histórias. É, porque você não tem que vivê-las. Gabe está decidido a mudar de vida. Ele não aguenta mais viver uma vida de misérias. E decide ir até o final. Ele quer tomar as rédeas da própria vida. Ações para vagas no departamento de retribuição kármica estão sendo aceitas. Will Frank Wilson, por favor, compareça à sala de planos, surpresa e armações. Will Frank Wilson, por favor, compareça à sala de planos, surpresa e armações. Eu fiz as mulheres para a conta do banco e fugir para Bahamas. No total de uns 300 mil. Não foi o que ele ganhou naquela folcatrua no ano passado? Foi. Mas o meu supervisor diz que eu uso pouca ironia. Escritor da sala 2234. Chegou a ouvir a sinopse e utiliza Tompkins e Barry Lewis? Ah, aqueles dois vão se encontrar? Vão. Como? Acho que vão pegar o mesmo ônibus. Ah, não. Outro encontro casual. E daí? É romântico. Pô, Lu, não somos a coincidência. Somos o destino. A gerência define o destino da vida das pessoas. Eles dizem que o livre-arbítrio é um desastre. Eles controlam a vida das pessoas há muito tempo. Isso é uma receita de sucesso. Mas Gabe está decidido. Ele quer ser protagonista da própria vida. Não quer ser levado pelas circunstâncias de um roteiro pré-definido, escrito por pessoas que ele nem conhece. Com licença, você, Roxane? Eu. Gabe O'Brien. Gabe O'Brien. Gabe O'Brien. Gabe... Gabe O'Brien? Você não podia estar aqui. É, temos que conversar. O quê? Não pode conversar comigo. É contra a política da empresa. Que se dane a política da empresa. Olha, senhor O'Brien, isso é altamente irregular. Eu vou ser obrigada a pedir que se retire. E agora? Além do mais, eu tenho muito trabalho a fazer. É sobre isso que eu quero conversar. O seu trabalho. Você que escreve a minha vida, não é? É, a sua e de mais 5.999 pessoas. E se eu não apresentar um esboço do dia de amanhã até a meia-noite, vai ter muita gente sem nada pra fazer. Inclusive você. Peraí. Você agora não deveria estar roubando uma carga? É que houve uma mudança de planos. Não, 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 não. Não, eu já tenho tudo planejado. Você tem que voltar pra casa do senhor Fischer. É, só que isso não vai acontecer. Mas você precisa voltar, senão eu vou ter que reescrever a cena toda. Olha aqui. Aqui tem uma perseguição na estrada. E aí o seu pneu vai furar, vai continuar andando só com as rodas e sair mil vagas. Ah, que emocionante. É, é, vai ser. Mas só que se você continuar... Não vou participar do roubo. Ah, eu não vou participar dessa vida ordinária que está escrevendo pra mim. Ué, ué, você está jogando a culpa em mim, é? Você escreveu, você que viva. É, olha, acontece que eu escrevo só o dia a dia, coisas de rotina, idas ao shopping, briga com amigos... Acidentes de carro. Qual é? Nem se machucou? Poderia ter sido muito pior. Olha, eu quero saber quem é o responsável por isso. A gerência superior, é claro. São eles os responsáveis pelos destinos de modo geral, incluindo o seu. Olha, senhor O'Brien, eu sei que o sistema não é perfeito, mas trabalhamos dessa maneira há muito tempo. Sempre foi assim, na verdade. E pelo que eu ouço, o mundo é um lugar muito legal. Agora, se me deixar trabalhar, eu prometo que vou dar uma olhada naquela cena do assalto e ver se consigo pensar numa coisa menos sofrida. Tá bom? Obrigada. Obrigado, coisa nenhuma. De agora em diante, eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida. Como é que é? É, de agora em diante, eu conduzo a minha vida. Vou tomar minhas decisões e correr meus riscos. O que você está querendo é improvisar. Isso está fora de cogitação. Essa não é a política da empresa. O que é isso? Eu vou ficar sentado aqui até... Tudo se resolver. Olha, não há nada que você possa fazer para mudar. Tá? A política da empresa é a política da empresa. Bom, então vai ter que deixar seis mil vidas esperando. Roxane. Tá bom. Tá certo. Agora já chega. Me pôs contra a parede. Vou ligar para a gerência superior. Uh, liga mesmo. Vai sentir medo. A resposta é não. Não podemos mudar uma política de séculos só por causa de um entregador insatisfeito. Não diz? Eu posso melhorar minha vida. Eu sei que posso. Não é uma questão de melhoria, Sr. O'Brien. É uma questão de eficácia. Anos de testes e pesquisas mostraram de forma conclusiva que o mundo tem menos problemas quando as vidas das pessoas são controladas por um poder superior. O livre-arbítrio é uma ideia falida. Agora, se me derem licença, eu tenho uma reunião de diretoria. Não, não, não. Espera, eu não acabei. Está bem, então. Continue. Olha, desde a infância, sempre me disseram que se fosse esperto e trabalhasse bastante, seria recompensado. Mas hoje eu sei que isso é mentira. A minha vida é uma droga. E sabe por quê? Porque sou vítima dessa estúpida burocracia. Vocês escrevem bilhões de histórias por dia. Isso quer dizer que alguém vai ser prejudicado. E se eu vou ser prejudicado, pelo menos quero ter certeza de que sou o responsável. Fui bem? Eu não sei. É uma questão de justiça, Sr. Jennings. É uma questão de justiça. E se não quisessem que acreditássemos nisso, nem deveriam ter criado. Eu sou um homem, Sr. Jennings. Eu não sou marionete. Acho que é hora de cortar os fios. Escuta, escuta, Roxy. Tudo bem, Sr. O'Brien. Se esse é o único jeito de tirá-lo daqui... Ah, já fui. Olha, eu não teria escrito, mas também agora. Obrigado. Gabe está confiante de que agora ele é o dono do próprio destino. Sem mais entraves, sem mais roteiros, ele é livre para trilhar um novo caminho na estrada que chamamos de vida. Maravilhoso, não é mesmo? Antes de continuar, conto com seu like e inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Amigos e amigas, como vocês puderam ver, essa história de ficção é muito mais real do que muitos imaginam. É uma clara referência a algo que acontece de verdade. Mas a grande maioria não tem a chave para decifrar esse enigma. Os espíritas e espiritualistas estão um passo à frente. Digamos que o cara de macacão é um espírito responsável por colocar desafios diante de nossas vidas. Aquela grande empresa seria responsável pelas reencarnações. Isso é mostrado também em nosso lar, naquela parte sobre os ministérios. O mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Então, não é nenhum absurdo imaginar que possa haver algo do tipo lá do outro lado. E há toda uma reflexão sobre o quanto realmente temos o livre-arbítrio. Muitas das nossas escolhas já foram pré-definidas. Antes da reencarnação. E esse é o roteiro mostrado no seriado. Algumas vezes somos co-escritores. Se tivermos méritos para isso. Os desafios enfrentados por Gabe são provações do qual ele deve passar para que ele conheça a si mesmo. Será que irei ceder à tentação de praticar um roubo? Ou irei perseverar buscando novos caminhos mesmo diante de tantas dificuldades? Daí entram os anjos da guarda. Muitos de nós não temos a ideia da função dessa entidade. Essa entidade não é responsável por nos livrar de todos os perigos da vida. É também se isso for interferir no roteiro pré-definido. Mas pense o seguinte. Ele é o guardião da sua jornada evolutiva. Se você tiver que passar por um grande desafio. Mesmo que te traga muito sofrimento. Ele será encarregado não de te livrar do sofrimento. Mas de proporcionar que aquele evento ocorra exatamente da forma que deve ocorrer. Vamos ver o que Pai Joaquim diz. Me diga uma coisa. Tem os guias também. Olha, cuidado com os guias. Muitas vezes eu expulso para trás. Não, guia espiritual só faz... Muitas guias espirituais? Muxu, você acredita em anjo da guarda? Sim. Sim. Se o anjo está aqui para guardar o quê? Guardar o que está escrito no seu livro da vida. Então se o xixi precisar ser estupado. O anjo da vida vai arrumar o estupador para você. Mas ele não está sendo mal, né? Não, mas o xixi vai assar que sim. O xixi assa que ele está aqui para ele afastar do biligo. É essa a mudança. O ser humano acredita no anjo da guarda. Que potese a ele ser humano. O espírito na carne acredita no anjo da guarda. Que potese a ele espírito. Lidando, sendo o azente para zelar. Toda a tribulação que ele precisa. Para poder aprender a ser feliz nessa vida. Olha como é diferente. Olha como muda o sentido da vida. E é esse o processo que começou a zá. Incrível, não é mesmo? Eu aprendi isso de uma maneira bem radical. Jamais imaginei que iria passar por um sofrimento tão grande em minha vida. Mesmo com todas as preces. Mesmo com tanta gente vibrando pela melhora da minha pequena Elisa. Ela se foi. Eu acreditava que se tivéssemos bastante fé, ela seria curada. Mas não é assim que funciona. Eu conto isso para vocês porque alguém pode ter passado por algo parecido. E quero compartilhar como eu aprendi com essa experiência. Estamos em um mundo de provas e expiações. A felicidade absoluta ainda não é deste mundo. Jesus foi crucificado mesmo sendo quem era. Chico Xavier sofreu em sua infância. Jesus sofreu. Eu sofri. Muitos sofrem aqui nesse planeta. Mesmo aqueles que têm fé, aqueles que praticam bem. Ninguém está livre de sofrer. Mas a grande pergunta que cada um deve se fazer é. O que eu posso aprender com essa experiência? Está lá no livro dos espíritos. Que são alguns dias ou meses de sofrimento. Diante da felicidade de uma vida espiritual livre dos fardos kármicos. Que nos impedem de continuar as nossas jornadas evolutivas. Nosso ego sofre, mas o espírito se liberta. Sendo assim, amigos e amigas encarem o sofrimento passageiro como o remédio amargo. É ruim. Dói quando toca na ferida. Mas é ele que trará a cura do seu espírito. Além do mais, uma vez que a lição for aprendida, já não será mais necessário passar pelos mesmos traumas. Gabe mostrou que ele não precisava mais daquele roteiro de sofrimentos. E decidiu construir uma nova vida. Luke, pela terceira vez, esses são os números? Sem chance. Ah, olha, nós podemos fazer isso. Podemos mudar nossas vidas. Podemos ser pessoas melhores. Deixar o fracasso para trás. Se encomendarmos direto ao fabricante. E trabalharmos em casa para evitar despesas. Nós podemos cobrar 30% menos. Fechado. É. O que estão fazendo? Ah, tomando as rédeas das nossas vidas. O homem está cheio de disposição. É, querida, eu vou abrir meu próprio negócio. Só vou prosperar de hoje em diante. Eu também. Ué. Espera, por que está indo para a casa da sua mãe? Já sabe. Não, não, deixa isso pra lá. Você não vai alugar algum. Querida, você ficou do meu lado durante os tempos difíceis. Eu não vou deixar que você vá embora agora que as coisas vão melhorar. Está falando sério, não está? É claro. Chega de lamentos, chega de sofrimento, chega de culpar outras pessoas. Nancy, eu estou prometendo. Nós vamos conseguir. Sabe de uma coisa? Eu acredito em você. Bom, pra encerrar, termino com uma frase atribuída a Chico Xavier. Porém, é do escritor James Sherman, publicada no livro Rejection, de 1982. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Quem quiser contribuir com a criação de mais conteúdo como esse, poderá tornar-se membro. O meu muito obrigado aos apoiadores do canal. Ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema. Conto com seu like e inscrição. Ative todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê. Muita luz pra todos. E até a próxima. Tchau.